Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga. Esses dias aí eu postei um vídeo aqui no canal onde a gente ganhou essa PS câmera do PS5 aqui de um inscrito do canal. Uma inscrita Maria na época, né? Então, foi uma puta surpresa pra gente, a gente testou no PS5 lá no vídeo e viu que funcionou e vai utilizar nas próximas lives. Mas a questão é, essa câmera aqui funciona também no computador como uma webcam? Hoje a gente tá utilizando essa webcam que vocês estão vendo na imagem aqui agora, que é a nossa velha guerreira, que custou 20 reais lá no AliExpress. É uma câmera que é Full HD, só que de Full HD ela não tem nada, mas tá quebrando galho pra caramba pra gente aqui no canal. Mas, vamos testar a câmera do PS5, vamos fazer a instalação dos drives necessários e ver como ela vai se comportar aqui no computador? Quem sabe ela não vira uma substituta perfeita pra gente fazer a gravação de vídeo sem ter que ficar gravando pelo celular, jogando pro computador e adaptando. Bora lá? Tudo o que a gente vai precisar pra começar é acessar esse site aqui do PSX Hacks, que é a comunidade de hack ali do Playstation, e aqui você vai ter tudo o que a gente vai precisar inicialmente. Lembrando que todos os links que eu postar aqui no canal, que eu mostrar pra vocês, vão estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então, só você ir lá e pegar os links pra fazer um processo aí também, se você tiver uma PS5 câmera. Então, antes da gente dar continuidade, vai clicando aqui no like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações pra não perder nada que a gente trazer aqui no canal. E, claro, segue a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que a gente tá esperando vocês lá. Então, vamos lá. Sem mais delongas, já acessou esse site aqui, que o link tá no primeiro comentário fixado. A gente vai estar em inglês, se você quiser, você pode clicar com o botão direito no Google e vir em traduzir para português pra facilitar o entendimento. Basicamente, eles estão falando da cena do passamento da câmera que funcionou e tá rolando numa boa. A gente vai descer até essa parte onde a gente tá falando de câmera Playstation 5 no PC e vai clicar nesse aqui, ó, baixe os arquivos da câmera. PS5 câmera files main. Clica. E a gente vai fazer o download de automático pra gente. Se você clicar aqui do lado, em Hike Inside, ele vai abrir o Git do projeto. É basicamente o mesmo software que a gente acabou de baixar nesse link do lado aí. Continuando aqui no site, a gente vai ter mais algumas opções que ele vai estar explicando. Se você tem uma câmera do PS4 que ela usasse, você também precisa de um adaptador que ela tá plugando no seu computador. Se eu não me engano, a câmera do PS4 não é USB. Ela usa uma adaptação, é uma conexão própria. Então, você pode usar um adaptador e também fazer o uso dela como webcam de computador. E tem as instruções aqui, ó. Baixe os arquivos da página do GitHub. Se você já instalou o driver da câmera do PS4, pule essa etapa. Caso contrário, clique em instalar driver.exe. Depois, conecte a câmera do PS5, verifique se ela tá aparecendo no gerenciador de dispositivos e use o programa de boot. Tudo isso aqui a gente vai fazer aqui no vídeo e eu vou explicar pra vocês. Agora, esse arquivo que a gente acabou de fazer do download, PS5 Camera Files, a gente vai pegar ele, vai jogar numa pasta específica pra gente não se embananar e vai começar a brincadeira. Bora lá! Bom, a gente acabou de baixar esse arquivo em questão aqui. A gente vai clicar no botão direito e vai extrair arquivo. Pronto, vai gerar essa pasta pra gente. Acesse essa pasta. E aqui dentro dessa pasta, vamos vir nesse readme.md. Se for o caso, clica com o botão direito, abrir com, escolher outro aplicativo e abre como bloco de notas. Ele vai abrir pra gente esse documento aqui em questão com instruções, basicamente que tava lá no site. É a mesma coisa. Baixar os arquivos da página do GitHub do cara. Se você já tiver o driver da PS4 Camera instalado, você pula essa parte e depois você conecta a câmera no PC. Então, ele tá falando pra gente fazer todo o procedimento, vai ter o que usar o Orbs, câmera, firmware, vai executar ele, vai ter a atenção da firmware dentro da pasta. E quando você fizer a instalação, ele vai reconhecer nos seus programinhas aí no OBS, etc e tal, onde você estiver utilizando essa câmera aqui, ó. Câmera OV580. Agora a gente vai começar a brincadeira. A gente vai ver se a gente tem um drive no computador. Eu sei que eu não tenho, mas vai saber você se você tem, né? Então você vai vir aqui no vídeo do meu computador e vai clicar em gerenciar. Botão direito, gerenciar. Ele vai abrir essa telinha pra gente. A gente vai vir nessa opção aqui em específico. Gerenciador de dispositivos. Aqui você vai saber se você tem algum drive instalado da câmera ou não, porque ele vai aparecer alguma coisa de IPS câmera aqui. Agora eu vou plugar a câmera do PS5 no PC. Pluguei, já apareceu aqui no cantinho da tela pra vidente que tá funcionando e já apareceu aqui, ó, o USB root automaticamente pra gente. Ou seja, já não tem nenhum drive instalado. Agora vamos voltar aqui na pasta. Agora a gente vai fazer a instalação do drive, já que a gente não tem nenhum drive da câmera do PS4 instalado no computador. Então, clica, install drive. Sim. Avança. Ó, Microsoft USB boot com o rear. Pronto, foi. Agora o que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir nesse Orbs Camera Framework Loader.exe e vai clicar ali. Ele vai aparecer aqui embaixo que tá configurando o USB câmera OV580, que nem eu falei pra vocês que estavam falando lá na dica do site. Então, com isso, tecnicamente, ele já tá configurado a câmera. Agora a gente vai precisar abrir um programa pra gente gerenciar essa câmera. Nesse caso aqui, eu voltei pro OVS, que é um programa que a gente tá usando pra gravar o vídeo também. E vou mostrar pra vocês a interface. Vai ficar nesse grupo infinito, porque eu tô capturando exatamente a mesma tela do OVS. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a cena e a gente tem a câmera que a gente tá utilizando, que é essa daqui, ó. General Webcam. Nesse caso, a gente vai clicar aqui e ele vai ter que aparecer a câmera da gente aqui, ó. USB câmera OV580. Quando a gente clicar, ele vai aparecer duplicado, porque a câmera do PS5 lá tem duas câmeras mesmo. Eu vou vir aqui e vou clicar aqui onde tá. Resolução tipo FPS. Vou clicar e vou colocar personalizado. Agora eu vou escolher aqui Full HD. Beleza? A câmera ficou bem escura, porque ela não tá conseguindo gerenciar. Então a gente vai vir aqui e clicar em configurações de vídeo. Agora a gente vem aqui em controle de câmera. E vai ter aqui, ó. Exposição de luz. A gente marca essa opção alto, que é a única que vai dar pra habilitar. Com isso, ele já começa a gerenciar a luz do seu ambiente. Claro, quanto mais iluminação tiver dentro do seu ambiente, mais escuro vai ficar a câmera. Ó, vamos ver. Pronto. Tá vendo? Quanto mais iluminação tinha, mais escuro ficou a câmera. Nesse caso, você precisa trabalhar com um lugar que não seja uma luz direta. Pronto, ó. Só pra vocês terem uma noção agora. Vou colocar essa câmera aqui funcionando. A parte boa é que assim, ela já pega em widescreen pra gente. Então, vou colocar no lugar mais pro centro aqui, no lugar da câmera antiga. Beleza, configurou a câmera, se dá um ok. E a partir de agora, você já tá usando a câmera do PS5 nas suas configurações do OBS e pra você fazer suas lives. Lembrando que, se você tiver uma disposição de luz tão grande que nem eu tenho aqui no caso da janela, pode ser que ela prejudique a imagem na questão da qualidade e ficar um pouco escura assim pra você. Vocês viram que como eu fechei a janela ali, ficou bem mais clara o meu rosto, mas em compensação a imagem ficou mais craquelada. Isso é comum de acontecer, não tem muito o que fazer pra que a questão se ajuste. É mais uma questão de iluminação mesmo. Você pode estar usando o ring light ou usando qualquer outra luz indireta pro seu rosto pra tentar amenizar um pouco esse impacto aqui. Lembrando que a gente usava a câmera padrão, que é a câmera que a gente tinha aqui, que era essa daqui, vou mostrar pra vocês. E essa câmera aqui, ela só filma em padrão 4x3, e uma resolução duvidosa ali de 1080p. Então com essa câmera aqui que a gente tá usando, ó, até melhorou, eu deixei mais baixo, deu uma melhorada na luz, ó. Tampando aqui, eu acho que essa câmera tem sensor aqui de luz, então eu coloquei minha mão em cima, deu uma melhorada. Então a câmera ficou até melhor agora, e eu consigo gravar vídeos no formato widescreen normalmente. Então pra gente ficar muito mais prático, uma qualidade melhor, e a gente não fica sofrer esticando a imagem, adaptando, fazendo gambiarra em cima do modelo da webcam aqui no OBS. Então é isso aí, galera. Diz pra gente o que vocês acharam desse recurso de usar a câmera do PS5 no PC. Pra você que tem a câmera aí, tá aí uma utilidade pública pra você, que quer utilizar, de repente quer fazer outros recursos, uma videoconferência, até gravar um vídeo, alguma outra coisa do gênero, e agora você tem uma webcam que pode ser usada tanto no seu PS5, quanto no seu computador. Então diz pra gente aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se ele é útil pra você ou não é, e se você curtiu, já sabe, né? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui, e ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até mais!